O mundo vai gritar Quando se acabar O tempo O mundo virá gemer O que deixou de crer Em Cristo Então não haverá Desculpas pra mostrar Lamentos Nada comprovará Diante do trono branco Ninguém se justificará Dizendo, dizendo Ninguém me falou E falou de Cristo Agora eu creio nisto Não quero ficar aqui Meu Deus Os crentes Agora ficarás Longe do eterno Pai Pra sempre Então não haverá Desculpas pra mostrar Lamentos Agora eu creio nisto Não quero ficar aqui Não quero ficar aqui Não, não quero ficar aqui Meu Deus Também quero Também quero ir Também quero ir Se funcins Não quero ficar aqui Obrigado.